A sessão da Praia Vermelha para especulação imobiliária. Como é que se pode discutir no projeto já sendo prevista alterações da lei do ordenamento urbano para a construção de prédios aqui nessa região, que é uma coisa que é proibida por lei, sem que a UFRJ tenha se manifestado institucionalmente? Existe um grupo se dizendo representante da UFRJ, eu não conheço, não fui apresentada, eu não sei desse projeto e eu acho que muitos de nós, tantos estudantes, servidores, como professores da UFRJ não conhecem. Então eu acho que esse assunto é muito grave e se a gente não se mobilizar, quando a gente acordar já estará tudo resolvido à nossa revelia. Então nós estamos aqui para protestar, primeiramente enquanto Instituto de Psiquiatria, segundo enquanto Praia Vermelha, terceiro enquanto comunidade universitária que nós somos, UFRJ, e segundo e último, e no primeiríssimo lugar, na comunidade que nós somos todos brasileiros, cariocas, adoramos o pulmão verde que a Praia Vermelha representa para o bairro da UFRJ, então a questão não é só nossa, a questão é da população defendendo os seus espaços. E se a gente permitir que isso aconteça aqui, o próximo vai ser o Parque Lage, vai ser a Ípica, vai ser um joque, a gente tem que se mobilizar contra isso. Muito obrigada. Semana passada estive em uma reunião da Secretaria Municipal do Urbanismo e saí de lá com dois sentimentos que parecem ser muito contraditórios, mas na verdade não são. Primeiro, uma alegria enorme no início da reunião, quando percebi várias pessoas da comunidade muito centradas e sabendo coisas, apontando as insuficiências e as deformações desse projeto, inclusive no sentido legal. Então aquilo era uma alegria enorme, poxa, nós não estamos tão sozinhos assim, esse era o meu sentimento. Mas de repente eu percebi que todos também estavam falando com um certo ressentimento em relação ao UFRJ, porque o sentimento deles é de que nós estamos um pouco nos lixando para a cidade. Isso ficou óbvio. Eles falavam, a UFRJ só quer saber como se resolveu os seus problemas e não está preocupada com a cidade. Gente, uma universidade, uma ligação orgânica com a sua cidade, ela não existe, ela fica um corpo estranho. Por isso as atividades de extensão universitária são tão importantes. E o público tem muito a ensinar nesse aspecto, porque nenhuma autoridade da UFRJ tem tanta atividade de extensão. extensão, agora a nossa faculdade de medicina foi muito mal avaliada e segundo critério razoável pelo MEC. Porque uma das causas, tem outras, mas uma delas é a sua pouquíssima ligação com a cidade, com a sociedade, com essa inserção que a gente chama na cidade que não existe. E agora isso atingiu um ponto absurdo, que é um gileixo com uma coisa que pertence à comunidade. Nós vamos agora apresentar o nosso teatro, o nosso sete dos pacientes. E o Hospital Dia tem muito, mas tem muita satisfação de apresentar um trabalho, um trabalhozinho que parece pequenininho, mas é de uma expressividade, de uma importância na vida dessas pessoas que vão se apresentar, que vocês nem imaginam. Enfrentando toda dificuldade cognitiva, motora, seja lá o que for, elas estão aqui. Elas estão aqui se colocando enquanto artistas, enquanto atrizes e atores. É isso. Bagagem, histórias e vida. É um fragmento da vida de cada pessoa que traz corajosamente para vocês, para prestar esse serviço e para dizer, olha, estamos presentes, isso que acontece com a gente pode acontecer com você também. Sim, é isso. É isso. Com vocês. Olha a retira. O que vocês querem, olha só. Não pode ser um homem safado, sem vergonha, cachorro, bandido, vagabundo. Chega dinheiro das mulheres. Bate nas mulheres. Ainda bem que existe a lei Maria Penha. Quer saber, não pode ser um homem que me ama, que me respeita, que me abraça, que gosta de mim. No sonho ele diz, ah, love, ah, love, ah, love, ah, love, ah, love. Vocês querem saber, vou encontrar meu print agora. Ha, 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 ha! E aí, moço da hora. Só dá na hora. As escolas tem. Não, 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 não. Vamos, 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 vamos. Em teus cabelos, não nega. Trago a minha personalidade ao meu viver. Onde a minha cor é complicada. Ela marca uma história de crueldade. Sangue luta pela liberdade. Mas eu sei da minha importância. Da importância do impulso. Por isso, eu quero ficar aqui. Neste palco iluminado só dá na hora é presente, é imedião. Só dá na hora as escolas acertam. O pobão, Sérgio Inglaterra é dono do carnaval. Lá, iá, lá, iá. Lá, iá, lá, iá. Lá, iá, lá, iá. Lindo! Lindo! Entre os cabelos... Lindo! 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 Um dia, eu disse pra minha mãe assim, vou embora. E fui. Fui pra uma cidade distante, sem conhecer ninguém. Lindo! Lí, lá, eu estudei. Trabalhei. E me casei. Com o passar do tempo, me engravidei. Nove meses depois, fui ter o meu filho. a minha amiga pediu meu marido que levasse para me visitar e lá ele foi ao chegar lá no hospital ela virou pra mim e disse estou grávida do seu marido foi eu fiquei decepcionada nesse meio tempo eu tive uma depressão muito grande de parar no hospital ali eu tive bom médico, tive bom psiquiatra e assistente inclusive alguns deles estão aí e aí eu comecei a fazer versos desses versos eu fiz uma melodia e dessa melodia saiu essa música vocês querem ouvir? sim sim estou apaixonada por você e não consigo te esquecer mas vejo que meu tempo já passou mas eu não consigo te esquecer o amor é lindo o amor é lindo mas você não vê que no meu caminho só tenho você estou querendo te encontrar naquele lugar aonde trocamos algum beijinho sem ninguém notar nosso amor é nosso amor é é pra nosso futuro na cara de pau negociar mas pode parar o combate não se ajoelhar Shielda ralheiros é ter прибorosos вся por reciclou o que está cumprimento e invasiva t Por isso até o simbolismo de que o nosso último momento do ato será plantar três árvores, cada uma com um morador e com representantes das associações de moradores. A Alma, a Amur, como configurar essa ligação plena e orgânica com os moradores. Esse ato, gente, ele é em defesa da UFRJ. Nós estamos salvando a UFRJ, a sua imagem junto à população. É bom lembrar o povo aqui não se ajoelha, na praia vermelha, é onde a nossa história toda mais se espelha. Então, viva a Casa da Ciência, viva o IPUB e viva o Deolindo Couto. Salve a UFRJ! Oi, eu sou Celie, moradora da URCA, ex-aluna da UFRJ. Estou aqui em defesa dessa universidade histórica, da democracia e do que é público. Contra a especulação imobiliária. Em favor do Deolindo Couto, pela sua história na neurologia. Em favor do IPUB, gente, que inspirou Machado de Assis a escrever O Alienista. Olha a história do Brasil jogada no lixo. Em defesa da Casa da Ciência, que é um local para onde as escolas daqui convergem para ter uma formação para os seus alunos do espírito investigativo e científico. A gente tem feito uma boa parceria com a Casa da Ciência, defendendo esse espaço contra a especulação imobiliária, pela democracia e pelo direito. Se trata de vulnerabilizar uma área para especulação imobiliária. Como a gente sabe, toda cidade é um espaço em disputa. No caso do Rio de Janeiro, ninguém nega que a especulação imobiliária determinou o ritmo de crescimento da antiga capital no último século. E o que a gente vê agora? Uma disputa entre instituição pública, que é para o bem comum e o interesse privado. Tem um acordo sendo gestado da UFRJ com essas forças, por mediação do BNDES, que pode levar essa área fundamental com instituições de alta relevância públicas para a especulação imobiliária. Crescer espigões numa área muito adensada. Ou qualquer empreendimento privado que domine isso tudo e derruba, põe abaixo, asfixia instituições fundamentais na psiquiatria pública, na saúde mental, na ciência. Por isso, esse acordo está pouco transparente, pouco republicano e até aqui sem participação da comunidade envolvida. É isso que nós estamos cobrando, não só com esse ato, mas no dia a dia. Para que a gente não seja engolido pelas forças que acabam sem sensibilidade social, tomando conta da nossa cidade e, pior, da nossa Universidade Federal, que por ser pública tem que ser sempre muito transparente na sua gestão. E para não deixar essa trama impune. E para não deixar essa trama impune.